mais duas questões para resolver aí, então bora lá, questão de número 4 questão de número 4, Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo Secretaria de Justiça, melhor dizendo, do Espírito Santo, VUNESP 2012 o direito de reunião assegurado na Constituição Federal de 88 contém as seguintes características artigo 5º, inciso 16 a desnecessidade de prévio aviso à autoridade competente não frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local a primeira parte é absurdamente incorreta, a segunda parte correta tem a necessidade de aviso prévio, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente agora, um requisito realmente, uma condição realmente é você não frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local você tem o direito de reunião, a liberdade de reunião mas você não pode usar o seu direito para atropelar o direito de outras pessoas é uma questão básica, né? de convivência em sociedade então a letra A não é a resposta a primeira parte está errada B, ocorrência em locais abertos ao público necessidade de autorização prévia não tem que ter autorização prévia locais abertos ao público, sim beleza C, finalidade pacífica participantes com ou sem armas gente, armado não pode ir se tiver, existirem pessoas armadas elas não podem se manifestar elas são segregadas pelas forças de segurança retiradas da manifestação pela força de segurança entenderam? ainda mais que pode inclusive caracterizar crime, né? pode ser porte ilegal de arma, por exemplo enfim, eu posso ter justamente aí N situações ah, mas está todo mundo armado aí não tem manifestação, né? entra a força de segurança pública e dissolve a manifestação então chega a polícia e dissolve a manifestação beleza? então, ó letra C também não é a resposta finalidade pacífica ou não beleza, gente então a gente pode se reunir para fazer quebra-quebra, tá? nós vamos exercer a nossa liberdade de reunião de modo não pacífico por exemplo eu vou fazer uma manifestação para agredir os poderes da Constituição eu vou partir para cima do Congresso Nacional eu vou partir para cima do Supremo quero quebra-quebra a gente vai invadir tudo fechar na marra serão presos presos por crime inafiançável e imprescritível contra a ordem constitucional e o Estado Democrático depois não reclama vai parar no xilindró e depois vai ficar reclamando dando uma de vítima, né? ah, eu sou uma vítima dessa ditadura constitucional criar esse conceito agora que nós estamos vivendo uma ditadura constitucional não é porque você não sabe ler a Constituição não entende nada de interpretação constitucional caiu no papinho absurdo de teorias conspiratórias vai fazer bobagem na rua e vem a pedagogia da realidade e te prende aí você fica com o discurso de vítima aí sabe qual vai ser o final do seu discurso? ah, eu não sabia eu não sabia que eu estava sendo enganado pelas pessoas eu não sabia que eu estava fanatizado por uma teoria conspiratória terraplanista inexistente ó, e agora o que eu faço? sofra as consequências não mandei não estudar, tá? então tá aí, ó né? então cuidado com o terraplanismo constitucional, tá? cuidado com teorias conspiratórias tem um monte de canal aí no YouTube pregando teoria conspiratória e terraplanismo constitucional depois não digam que eu não avisei a pedagogia da realidade não perdoa ah, então cuidado, né? cuidado sempre aí, ó nada de manifestação não pacífica nada de manifestação com armas nada de partir pra cima de qualquer órgão público para depredar aquele órgão público porque além de ser crime de dano ainda tem o agravante de ser crime também de dano contra o patrimônio público se é com intenção antidemocrática ainda piorou é crime inafiançável e imprescritível você sabe o que é imprescritível? sabe, né? imprescritível é daqui a 20 anos você pode ser punido 30 anos você pode ser punido daqui a 100 anos se é que você vai estar vivo daqui a 100 anos você pode ser punido beleza? então tá aí a Constituição avisando, né? não é o professor Emerson Bruno que tá avisando tá aí a realidade sabe, existe uma coisa chamada realidade e a realidade segue os ditames do artigo 5º, inciso 44 a realidade segue os ditames do artigo 5º, inciso 16, tá? então bastante cuidado aí, né? pra não cair em fake news em teoria conspiratória e se arrepender pelo resto da vida mas vamos lá vamos embora aqui, ó já basta, né? cantor sertanejo arrependido por aí bem, vamos lá questão de número 4 né? Secretaria da Justiça do Espírito Santo VUNESP 2012 o direito de reunião então nós já vimos ali letra C, né? já vimos aí letra D finalidade pacífica ou não errado, né? ocorrência em locais abertos ao público locais abertos, ok e letra E, ó certinho, ó olha a realidade aqui, ó ausência de armas pelos participantes desnecessidade de autorização de autoridades públicas certinho você tá lá de forma pacífica sem armas se manifestando em espaço aberto ao público sim avisou previamente? avisou não tem autorização do Estado? não tem autorização do Estado frustrou outra reunião anteriormente convocada? não frustrou lembrando que o aviso hoje basta você publicar nas redes sociais, tá? jurisprudência do Supremo publicou nas redes sociais tá suprido a necessidade de aviso prévio à autoridade competente gente estudem o artigo 5º inciso 16 o artigo 5º inciso 16 sempre foi um dos mais cobrados por todas as bancas examinadoras, ó todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público independentemente de autorização desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente beleza? show de bola? resposta o que? letra E, né professor? não tem como marcar outra questão outra resposta que não seja a letra E para